O primeiro-ministro inaugurou as obras de requalificação do Centro Histórico da Preguiça na cidade dos Pargos, no Sal. As obras incluem pavimentação dos passeios com pavês e fitness park para a satisfação dos moradores. Há um ano atrás era inaugurado o Pedonal de Preguiça e agora as coisas da preguiça, na altura asfaltadas, estão hoje mais organizadas depois da requalificação e pavimentação dos passeios com pavês. As melhorias contemplam também um parque fitness para promover a prática do exercício físico. O Pedonal Toi Pedro esteve ontem lutado para assistir à inauguração e um espetáculo promovido para o efeito. O variador das infraestruturas da Câmara Municipal, ao intervir no ato, destacou a importância desta requalificação para o desenvolvimento local e valorização do património histórico e cultural da preguiça, rendendo uma homenagem aos primeiros moradores deste bairro. Para além desse investimento, também é valorizar patrimónios de que esse que outrara esconde a ilha para viver e fazer família. É preservação de memórias de que as primeiras gente que chega a ser, que vem de Boa Vista, que vem de São Nicolau, que vem de São Dantão e que vem de toda a ilha de Cabo Verde, que hoje transforma esse mosaico de cultura. Num dia de festa que anteceu o feriado na ilha, que assinala o dia de São Dantónio, o Edil Júlio Lopes disse que a preguiça de hoje tem outra pinta, referindo-se à importância das obras. Tudo nós sabemos de maneira que era escarçada ali na preguiça. Era escarçada do tempo de anos de monarquia. Era uma escarçada que tinha qualidade. E o presidente, quando digo, vou te compor nessa escarçada, porque o senhor gente atropeçava nessa escarçada, na preguiça. O que é preocupado, não te também põe a espalha. E hoje, não tenho a grande satisfação de bem inaugurar asfaltos e pavê, lina, preguiça. O primeiro-ministro de Cabo Verde, que desterrou a placa simbólica juntamente com o Edil do Sal, está convencido que esta reabilitação representa muito para os moradores e para a comunidade. A preguiça está de parabéns. Sima, hoje, não está fazendo a inauguração ali, não tem feito outros, e tem mais para o futuro. Ele é graças a um bom parceria entre governo e Câmara Municipal. A semelhança de sal, isto acontece, na quase tudo Cabo Verde. Lando onde o Presidente de Câmara está engajado, Lando onde o Presidente de Câmara está comprometido, o Governo também está engajado e está comprometido. A inauguração ficou marcada com uma excelente adoração da banda municipal, formada por muitos adolescentes, para além da dança, coletivo do Sal, e uma banda da São Nicolau que interpretou temas de carnaval dessa ilha. Matagal vindo da praia fechou o espetáculo. Matagal vindo da praia fechou o espetáculo.